Eu deixo as mãos que nos damos, e me deixo no teu corpo, que nos damos de tal maneira, que nos damos, o teu inimigo, que nos damos, na casta certa, com aquela contra nós, em que a mão na cruz, sentindo o passo contigo, o comernão de todos os meus irmãos, eu participo simbolicamente do meu corpo, no mesmo período, na noite de casa. Senhor, aqui está o signo dos meus preciosos de sangue, sangue recolhente que eu pego. Mas hoje em dia está os meus pecados. Somos reconhecedores da grande dor que o pastor foi nós. É a marcha da tua última gota de sangue que eu me derava de sangue recolhente os meus pecados, recolhente as aldeias e hoje eu sou livre. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Senhor, eu venho a nossa o signo do teu sangue. Senhor, eu venho a nossa o antigo, Senhor, eu venho a minha canta. Eu venho a nossa o antigo, Senhor, a minha canta. A aliança de liberdade que eu venho a minha canta. Sentindo o pastor eu sigo em comunhão porque eu venho a nossa eu venho a minha canta. Eu venho a minha canta.